...suspeitos de roubar um caminhão em extrema foram mortos pela polícia militar no interior de São Paulo. Você tá triste? Fica triste. Não. Põe no ar, vai. De acordo com a polícia militar, dois bandidos, um deles armado, teriam roubado um caminhão carregado de botijões de gás. Os bandidos, além de levar o veículo, teriam sequestrado o caminhoneiro, ali perto da cidade de Extrema. A polícia militar foi acionada por meio de uma denúncia anônima e conseguiu rastrear o caminhão que estava em um posto de combustíveis na Fernão Dias. Ao avistar as viaturas, os bandidos fugiram em alta velocidade, sentido a cidade de Vargem, no interior do estado de São Paulo. E próximo ao pedágio entre os municípios de Extrema e Vargem, a polícia militar conseguiu fazer um cerco-bloqueio e impedir a fuga desses criminosos. Ainda de acordo com a polícia militar, esses dois bandidos teriam descido do caminhão e resistiram à prisão. E ainda segundo a PM, um deles estaria com um objeto preto na mão, o que parecia ser uma arma de fogo. Houve disparos por parte da polícia militar. De acordo com a PM, os bandidos foram baleados e foram encaminhados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. A vítima, o caminhoneiro, também não teve ferimentos e foi resgatado pelos policiais. Ele teria dito aos PMs que os bandidos fizeram ameaças a ele com uma arma de fogo. A arma, segundo a polícia, até agora não foi localizada. Com imagens de Vinícius Cunha, Cadu Lopes, para o jornalismo da Alterosa.